Foi o top damage do jogo, o cara ainda me fala que... Toma, não ficou porra. 2x1, 199 pontos. E aí, let's go. Vamos ao challenge hoje, hein? Investindo na bolsa. Alguém pediu pra eu mostrar quantas skins eu tinha, né? Tenho 907. 909 agora, porque eu acredito que lançaram duas, né? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu fazer uma chave, tá vendo? Isso aqui era League of Legends, meu parceiro. Isso aqui era League of Legends. Não, isso aqui era LOL, irmão. Lagarto Anciano EZ. Só o Raiz jogou nessa época, quando era aquele launcher daquele WW horroroso na capa. Muito bom. É isso. Z-Balls. Z-Little Balls no meu time. Trinda merda. Trinda merda. Ah, vou sumir. Zaira, Sevir, alguém vai pegar a P de ângulo ou a pressuporte? Ah, eu quero jogar a Zed de novo, mano. Ah, eu vou pegar a Arya. Vai, foda-se. Ah, o cara vai pegar a Zed, quer ver? Vou passar mal. Preciso ver o que vão pegar pra poder mijar. Graves, Zaira, Amida, será? Acho que não. Deve ser Zaira, pô. Fala comigo. Tamo junto, man. Tamo junto, cara. Meu Deus, man. Tô falando com os... Gataço, vai tomar no cu. Z-Little Balls. Z-Little Balls foi o Calculista. Não para ele, não, mano. Eu vou até jogar mais pra esse lado aqui, porque, tipo, ele pode querer vir mid depois, né? Acredito eu que ele já tenha roubado tudo, né? Vai fazer o Aronga por último, hein? Cara, eu vim com essa porra desse Dematerializer aqui, porque eu achei que esse moleque ia vim com Dematerializer também, velho. Porra de Zoe é essa? Errou! Morri, velho. Vou morrer aqui, igual lixo. Caralho, por que que eu... Mano, cara. Tô usando skill igual lixo aqui e não puxa esse boneco. Sei lá. Só não tem como. Eu vou morrer aqui, eu acho. Se o Grealish nem é mid, azor e flechar em meio, eu só tomou. E não é nem um pouco improvável, né? Aqui é o doente. Tô falando, porra. Caralho, essa troca pra ele... Dentro dos Minions ali me fodeu muito, velho. O ropo ganha de mim dando um auto-ataque, mano. Zoe é um boneco muito escroto, velho. Não tem como. Se eu tivesse ido de Zed e ele picar do Zoe no blind de novo, nós temos que tampar esse cara. Não vai puxar, irmão. Só desiste. Caralho, o moleque é abusado ainda. Ele não sabe que eu já voltei da base, não. Ah, meu pau, hein, mano. Morre todo mundo aqui. Eu acho... Cara, olha isso, velho. Eu tô tomando o zone dessa merda ainda, velho. Ah, cada um foi em um, velho. Que bagulho ridículo, velho. Cara, não morreu, mano. Cara, não morreu, velho. Caralho, esse jogo é a pura sequela. Não tem como, mano. Cara, mesmo. Cancele em League of Legends. Caralho. Caralho. Caralho, do que, velho? Porra, mas aí é o nível de desrespeito é, porra, outro nível bagulho. Me chama de piranha, bate na minha cara e ainda quer sair fora ainda. É tão delícia que eu amo. Que baixaria é essa, mano? Errou! Por que que ele deu esse passinho fruto tosco, velho? Olha só. Vem com dois Ignite, né, velho? Desse jeito aí não vai ganhar não, hein, mano? Eles sabem o que, 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 eles sabem o que. Ah, mano, dá licença, irmão. Pelo amor de Deus, né? Tomaram o cu. UAU! Morri. Vai pegar o meu Flash. Tô muito, mano. Morri. Adoro esse boneco, zoe é muito massa. Cara, o bagulho dura tempo demais, velho. Cara, o bagulho dura muito tempo, velho. Essa bolinha dura muito tempo, mano. Tá com uma sorte, é tão... De, 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 no, de... Eu acho que você sabe o que, de, 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 no, uah... E aí E aí E aí Mano E aí E aí E aí E aí E aí E aí Já manda um salve pro YouTube Haha Salve, salve família! Pimp e Johnson aqui na área Jogando de chaco, chutando todo mundo Saindo da parede O Grace mete um Eka, você ia errar o timing Nossa, o cara é muito O cara é menino timings Oh Olha só se não é o menino timings Oh 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 Quase Joguei mal, mas De boa They, 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 they know what They, they, they know what They, they know what How many no timings? Ah Eu cheguei fácil hein mano Tirando ali um Um errinho ou outro que eu cometi Jogando contra a Zoe E Foi tomo Tranquilas Então Vocês assistindo a essa play aqui Foi esse áudio aqui ó Foi literalmente isso Oh Olha os moves Faker O que foi isso? Vamos tomar água depois desse jogo Mano, caralho ó Velocidade que a Zyra desaparece Oh Zyra desaparece É maravilhoso Cara, o cara simplesmente matou dois The minions are real Time? Time! Hum Acho que talvez Uff Nossa, o Heimer derrete isso Quase é muito rápido Crit do maluco Deve dar uns três menino Dois Três Olha a sapatada Ah Que isso? Deixava o cara dar a sapatada Eu queria ver o dano Sapatada no baron lowlife ali mano Lá vem ele Pé direito Linda bola Ih, morreu Que? Não matou Aqui ó Aqui? 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 Não! Meu Deus N.A. 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 total Ali velho E morri né irmão Aí to morto né chefia Ah Mano Esse minion Vai fora ô Arrubado Aí irmão Nunca será né? Nunca será né brother? Minion escalado pra copa Que isso? Esse minion ali porra Que zagueiro hein irmão Quando não é pra pegar a catapo Já despega Porra mano Mas Descabeciou meu charme velho Se não Se isso aqui virasse vídeo Dava pra colocar O bagulho do Tavareeeel Olha ali no minion Ele sumiu Olha irmão Olha o timing Que delicia Aqui ó Vem no milizinho Aí o moleque vai dar o que? Ou será que não vai dar o que? Não deu Pega uma latinha E bate uma na outra Tchá 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 Segura Tchá 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 Essa viagem louca Cara Sabe uma música que eu queria muito ouvir? A música que me lembra ela Me lembra ela Aquela É a garota É a garota Essa aqui é a mina Olha Se um dia eu disser Que não te quero é que eu te quero O dobro mau é de você mulher esse agro beleza um dia me quiser se não é ganhar se não é eu vencer fico com você fico com você e no bacelo não for camisa né eu fico com você quer uma coisa massa vou errei tudo cara a ideia foi boa a execução que não pra toda a vida eu separo de você mulher esse agro beleza um dia me quiser se não é ganhar se não eu vencer fico com você fico com você